Bom dia, Rana! Já tá acordada, filha? Bom dia! Tá com fome, tá? Eu vou lá preparar a sua mamadeira. Fica quietinha aí, tá? Fica deitadinha que eu já venho com a sua mamadeira pra gente trocar de roupa. Já volto, hein? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Que bonitinha que ficou Agora vamos colocar o tênis E aí já estamos prontos Vou ter que arrumar só a sua bolsa Vou colocar o tênis no pezinho dela Prontinho amiguinhos Olha só como que a Hanna ficou linda com essa roupinha E se ela não está uma lindeza Olha só que coisa mais fofa Muito linda né Então a filha fica sentadinha quietinha agora Que a mamãe vai arrumar a sua bolsa Vai dormir muito bom Então dorme Então amiguinhos eu separei esta bolsinha aqui Para levar as coisinhas da Hanna para o médico Ela tem consulta hoje no pediatra Então eu separei esta bolsinha aqui Eu fiz esta bolsinha Se vocês quiserem vídeo ensinando É só vocês comentarem lá no nosso Instagram Que eu ensino vocês a fazerem É bem fácil de fazer E fica bem bonitinha para você carregar as coisinhas da sua boneca Então vamos lá Ela tem bolsinho aqui na frente Tem bolsinho atrás E tem dois bolsinhos dos lados E tem aqui a parte de dentro Que você abutou Só botar as coisas aqui dentro Cabe muita coisa Então vamos lá Chora não filha Chora não Então vou colocar duas fraldinhas Como ela não fez xixi na fralda Daqui a pouco ela vai fazer Então já vou deixar aqui duas fraldinhas para ela Vou colocar mais uma roupinha Porque vai que faz xixi ou cocô E suja aquela roupa toda Então tem que sempre andar prevenida Com uma outra roupa na bolsa Então peguei este macacãozinho aqui Olha que lindo É um macacãozinho rosa Bem fofinho Deixa eu colocar aqui dentro Chora não filha Deixa eu botar ele no fundo Fica mais fácil E vai também colocar com esta blusinha aqui O macacãozinho coloca com esta blusa Porque como ela é pequenininha Sempre acaba sentindo frio Então tem que colocar sempre uma blusinha assim De manguinha Então deixa eu colocar aqui as fraldinhas Uma caixinha de lenço umedecido Aqui dentro está o lencinho dela Para poder limpar caso precise Então tem lencinho aqui Vou botar bem aqui do lado de fora Porque as vezes eu preciso para limpar a mãozinha dela Então aqui é mais fácil de pegar Vou levar mais uma mamadeira Porque ela pode ficar com fome Então vou levar esta mamadeira aqui já pronta para ela Vou deixar aqui Um babador Para ela não sujar a roupa Que é difícil né Mas a gente se previne Vou levar um talco Se eu precisar trocar a fraldinha dela Vou botar um talquinho para ela ficar bem cheirosa Vou levar também o chocalhinho dela Para ela poder brincar A chupeta Não pode esquecer da chupetinha E também um suquinho para ela Esse suquinho também eu vou botar aqui no bolsinho de fora Porque se ela sentir sede Eu já dou aqui para ela tomar Um pouquinho de suco Já vai no bolsinho aqui de fora Então aqui é só isso É só eu fechar aqui E olha só A bolsinha dela já está arrumada Até dormiu Graças a Deus né Porque assim ela fica quietinha Então eu vou levar Ai lá acordou gente Então amiguinhos eu vou levar a Rana Lá no pediatra né filha Nós vamos lá no médico Para você se consultar É só um exame de rotina Uma consulta de rotina Que ele vai medir Vai pesar Vai examinar Para ver se está tudo bem com ela Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E comenta lá no nosso Instagram Que eu vou deixar aqui na tela para vocês O que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Vamos filha Dá tchau para os amiguinhos Vamos jogar beijinho para os amiguinhos Beijinho Beijinho Ai que linda Vamos jogar mais um Mais um Ih não quer mais amiguinhos Então vamos filha Vamos lá Tchau 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 Obrigado.